a pauta política e pré-eleitoral. A insônia passou a fazer parte do cotidiano de lideranças estaduais do PL após o encerramento do processo de cassação dos mandatos dos deputados estaduais Pastor Alcides e Carmelo Neto e das deputadas estaduais Doutora Silvana e Marta Gonçalves por irregularidades na cota de gênero. Esse processo ficou encerrado no Ceará e agora vai para Brasília. Julgamento no TSE, o que gera a apreensão entre os dirigentes estaduais do PL como conta agora o repórter Sátrio Sales. Os dirigentes estaduais do PL nutriam esperanças de reverter no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará a decisão da Corte de caçar por irregularidades e fraudes na cota de candidaturas femininas a Assembleia Legislativa, os mandatos dos deputados estaduais Pastor Alcides e Carmelo Neto e das deputadas estaduais Doutora Silvana e Marta Gonçalves. A decisão do TRE não os tira do poder legislativo e os quatro parlamentares continuam no exercício do mandato até o julgamento final pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE. Entre as deputadas e deputados estaduais e entre as lideranças estaduais do PL a preocupação bateu a porta porque além da contratação imediata de uma forte banca de advogados em Brasília a inquietação é com o precedente de julgamento e condenação de partidos e vereadores e vereadoras que conquistaram mandatos nas eleições de 2020 mas que após investigações do Ministério Público Estadual o TRE Ceará os caçou por fraudes na cota de gênero. O mais preocupante ainda, as decisões locais foram mantidas pelo TSE não apenas de vereadores das cidades do Ceará mas também de municípios de outros estados brasileiros. É nesse cenário que o PL do Ceará pisa em Brasília para tentar salvar os mandatos dos seus quatro representantes na Assembleia Legislativa. Com redação do site Ceará agora, para o alerta geral, Sátiro Salles. Há excesso nessa linguagem, jornalista Beto Almeida? Ou há mesmo motivo para preocupação e até insônia entre os deputados estaduais e as lideranças estaduais do Partido Liberal no Ceará? Não, Luziano, há preocupação, sem dúvida. Não que essa decisão aqui no TRE, de certo modo, tenha sido surpresa principalmente na questão final aqui dos embargos que foram dados, recursos que foram apresentados a decisão do pleno do TSE, do TSE, TRE aqui no Ceará, perdão. Então, não houve exatamente uma surpresa em relação a esse entendimento aqui do TRE que não reformou a decisão do pleno mantendo a cassação da chapa do PL todinha aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. A preocupação, dizendo, é que eles têm agora que vão fazer isso recorrer à Brasília e a partir daí ver qual é o desenrolar. Então, precisa ter uma bancada de advogados muito boa, muito experiente mas precisa ir além disso. A gente sabe que isso influi e diretamente também na articulação que está sendo feita em Brasília, que com certeza vai estar sendo feita mas isso traz uma preocupação porque hoje, por exemplo, o PL que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, ela tem a terceira maior bancada na Assembleia, Luzino. São oito, fica atrás do PT que tem oito deputados e do PDT que elegeu treze parlamentares. Então, você imagina o que isso significa não apenas para cada um desses parlamentares do PL que estão ameaçados mas o que indica, inclusive, para a própria força partidária aqui no Estado. Beto, cada caso, naturalmente, é um caso em termos de julgamento pela justiça eleitoral mas especificamente nessa agenda do PL há motivos para inquietação diante do histórico do TSE em manter caçações, decisões dos tribunais regionais eleitorais caçando mandatos de vereadores que estiveram que foram beneficiados com fraudes, com irregularidades na cota de gêneros, ou seja, nas candidaturas com as candidaturas laranjas de mulheres? Essa é exatamente a preocupação, Luzino, porque existe sim, existe um histórico do TSE em relação a confirmar essas caçações em função exatamente dessa questão da cota de gêneros nos 30% que não foram destinadas em vagas para as mulheres ou foram destinadas, mas houve aí recursos fraudulentos para exatamente só apenas driblar a legislação e não confirmar na prática a aplicação desses 30% de vagas. Então, como tem precedentes, como tem esse histórico não dá para dormir de touca como se vê Então, a preocupação, de fato, ela é real